Música Estação Ferroviária de Pedro Velho RN A estação foi inaugurada em 31 de outubro de 1982 pela Imperial Estrada de Ferro de Natal à Nova Cruz. A época da inauguração, a localidade se chamava Cuiteseiras. Em 1901, teve o nome alterado para Vila Nova e em 1908 para o nome atual de Pedro Velho. Em 1901, devido à enchente no rio Curimataú, a vila foi destruída e posteriormente reconstruída em outro local. Em 1904, foi solicitado à GWBR a construção de uma nova estação ferroviária custeada pelos próprios moradores de Vila Nova, tendo sido a mesma inaugurada em 1º de setembro de 1904. A estação foi demolida, destruindo assim a história da cidade que cresceu nas proximidades da estação. Música 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 Música